Quando vai ser o seu próximo show? Eu vou lançar um novo show com 18 músicas, dia 12 de outubro, 2007. Onde? Café Matisse. Anexo ao SIC, sem integrado de cultura. É o seu segundo CD? Não, agora eu vou lançar um show com 18 músicas, tem música inédita, tem 4 inéditas. Quando eu lancei em 2005 o CD, eu pego 5 músicas. Tem música, nesse show tem todas as músicas desse CD, tem mais 4 inéditas e mais outras músicas. Então agora é só o show, o nome do show é Peguei a Estrada. Há quanto tempo você está com a carreira solo? Carreira solo desde 2003. E não há possibilidade do retorno do Primavera nos Dentes? Morreu Primavera nos Dentes? Não há, porque o guitarrista não quer mais, né cara? O Márcio agora desencarnou. A única possibilidade é essa, que é viável. E vocês vão fazer algum show para reviver, pelo menos um show só para reviver os velhos tempos? Não, não tem como. Primavera não tem, porque a gente tem que voltar com a formação original. E sem o guitarrista ninguém volta. O guitarrista era a alma da banda? Não, mas é que qualquer um dos 5 ali, se não aceitasse, a gente não ia voltar. Ou eu, ou o Ney, ou o Márcio, ou o T.D., ou o Rogério. Você já gravou um CD, né? Um Eu? É. Carreira solo? Então, eu gravei um, aí agora eu estou voltando com força total, né? Porque aquela vez que eu gravei o CD, aí depois eu fui interrompido a sequência porque o guitarrista deu um problema e saiu fora e fiquei sem guitarrista. Aí a banda quebrou, né? Aí não tinha músico para me acompanhar. E agora eu estou com esse trabalho acústico, certo? Dois violões e um baixo. Após o lançamento do show dia 12, aí eu vou agora introduzir uma bateria no trabalho e vou ver se até o final do ano está pronto com a bateria e o show para realmente seguir em frente, né? E esse ano eu vou entrar no estúdio para gravar duas músicas. Ô, Joe, me fala um pouco da sua carreira, você como músico, a tua história de músico. Você começou em que idade? Eu comecei em 83, 85. 83 e 85. Qual era o nome da sua primeira banda? A primeira banda era o Grupo Mancha. E o Mancha viveu quanto tempo? Ah, acho que um ano e pouco, dois. Logo, o Mancha foi o embrião e depois surgiu o Primavera. E que o Mancha que... A primeira participação minha como música em Iguaçu foi naquele festival de música que a Igreja Católica fez no Ginásio de Esportes. Foi ali que nem começamos a arranhar as notinhas de violão e dali para a frente de que foi o Mancha. Você tinha uma música chamada Blue Social? Exatamente. Aí o Mancha virou, aí depois virou o Primavera nos dentes. É, em 89 só o Primavera. Primavera nos dentes. E vocês foram quantos anos tocando como Primavera nos dentes? Praticamente 200. De 89 a... Até 2002. 2002. E por que que a banda acabou? O que que levou ao Bandai? Até 2002 começaram a ser os integrantes da formação original, né, Eugênio? Mas o que que eles alegavam? Não, o Ney saiu porque ele disse que estava cansado dessa história de banda, ensaio, tocar... Não queria mais. Queria fazer outro tipo de som, não sei exatamente. E aí o Rogério também saiu, depois voltou. Por fim ficou só eu, Rogério e Marcia, a formação original. O baterista também saiu. E a gente levou até 2002, mas que não é mal. Toda...